Olá tanquinhos e tanquinhas, bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal. E a receita de hoje é muito especial, porque é uma receita que vem lá de um país que eu gosto muito, que é a Argentina. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse tradicional doce aqui da América do Sul, do Uruguai, Chile e da Argentina, foi lá que eu conheci. É um doce que eu gosto muito e por isso eu resolvi fazer a versão low carb, porque eu queria comê-lo sem tanto peso na consciência. Então se você gosta também de alfajor, ou gosta da Argentina, ou gosta do Uruguai, ou gosta do Chile, já deixa seu like no vídeo. Ou gosta da gente, do Senhor Tanquinho, também pode deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Então para começar a gente vai precisar fazer a receita do calypso low carb. Eu fiz ela há algum tempo atrás aqui no canal, mas se você não se lembra é assim. Você vai precisar aqui de 25 gramas de farinha de coco, da cerca de duas colheres de sopa mais ou menos. Eu vou colocar em cima dessa peneira, para peneirar, deixar ela bem fininha para ficar mais fácil de misturar. Também é ideal que a peneira não seja muito fina, que nem aquelas peneirinhas pequenas, assim, que encaixam em copo, porque vai ser muito mais difícil para você conseguir peneirar ali. Você também vai precisar de 30 gramas de farinha de amêndoas, também vamos peneirar ela. Também vamos precisar de 40 gramas de adoçante xilitol, ou você poderia utilizar 50 gramas de eritritol. E o eritritol adoça um pouquinho menos que o xilitol. Já que a peneira está aqui, eu vou peneirar o adoçante também, mas provavelmente não tem essa necessidade. Então, não recomendo que vocês peneirem o adoçante, porque o furo da peneira, essa pelo menos, foi um pouco pequeno demais, e aí ficou bastante adoçante preso neles, acho que é desnecessário fazer esse tipo de coisa. Agora também vamos precisar de uma gema, eu já separei a gema da clara, e também 25 gramas de manteiga. É bom você já deixar ela pré-aquecida, barra derretida, porque assim fica mais fácil de misturar. Agora a gente vai misturar tudo bem, até ter uma mistura homogênea. Como é uma massa que tende a ficar bem seca, afinal a gente está fazendo uma bolacha, é capaz de você ter que misturar com a mão no final. Mas não tem nenhum problema, é só você lavar sua mão e utilizar. Mas agora eu tenho um recado rapidinho para você. Acontece que a gente já lançou o nosso livro físico, 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então clica lá para conhecer mais. Mas eu já adianto que você vai encontrar receitas de café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar, sobremesa, drinks, acompanhamentos, o livro está muito completo mesmo, você precisa conhecer. É só clicar no primeiro link da descrição e aproveitar a promoção exclusiva de frete grátis para todo o Brasil. Tendo dado esse recadinho, vamos voltar para a receita. A massa ficou bem sequinha, bem compacta. Então agora você pode distribuir ela em uma assadeira. Você já pode ir fazendo os formatos quadrados, você pode abrir ela e cortar com um molde. Ou você pode fazer bolinhas e apertar na mão para ela ficar redonda. Tá certo? Eu vou fazer esse segundo método, fazer bolinhas e apertar. Não vai ficar redondo perfeitamente, mas vai funcionar bem. Lembrando que essa assadeira aqui eu já untei com manteiga. Você poderia untar com óleo de coco também, como você preferir. Ficou quatro bolachinhas. O ideal é que ela não fique muito fina, para não ficar muito quebradiça. E nem muito grossa, porque senão não vai ficar tão crocante. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a cerca de 180ºC por cerca de uns 15 minutos. Enquanto o biscoito fica no forno, a gente pode aproveitar para fazer a trufa low carb. Eu também já ensinei a fazer no canal, mas se você não se lembra, é assim que se faz. A primeira versão de trufa que eu vou ensinar é a de chocolate. Aqui eu tenho 50 gramas de creme de leite, eu levei ao micro-ondas por cerca de 15 segundos. Não deixa mais do que isso, porque senão ele pode dar aquele estouro e sujar todos os seus micro-ondas, tá certo? Por que eu deixei o creme de leite já pré-aquecido? Porque eu vou utilizar a temperatura dele para derreter o nosso chocolate. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate, 70%. No caso eu tenho em gotas de chocolate. Foi a loja Tudo Low Carb que forneceu isso para a gente. Ela patrocina o nosso canal, então muito obrigado Eliana da Tudo Low Carb. Graças a você a gente está fazendo essa receita. Se você também quer comprar ingredientes, acessa Tudo Low Carb, o link está na descrição. Você ganha 10% de desconto com o cupom SRTANQUINHO na hora do check-out. São 100 gramas de chocolate e 50 gramas de creme de leite pré-aquecido. Aí a gente vai misturar. Se por um acaso você achar que está frio, o creme de leite não está derretendo o chocolate, é só levar ao micro-ondas por mais 10 segundinhos e tirar e continuar mexendo. Bom, depois que você tiver uma mistura homogênea, você pode adicionar outros dois ingredientes opcionalmente. No caso aqui eu tenho uma colher de sopa de adoçante xilitol. Tem gente que gosta mais amargo, então não precisa pôr adoçante. E aqui eu tenho meia dose, ou seja, 25 ml de destilado. No caso eu estou usando rum, mas você poderia utilizar outro. Você poderia utilizar vodka, por exemplo, ou whisky ou conhaque, se você preferir um gosto um pouco mais pronunciado dessas bebidas, aí fica a seu critério ou ao que você tiver à disposição. Isso daqui vai servir tanto para deixar a trufa mais brilhosa, quanto para conservar ela um pouco mais. Mas de toda forma é opcional e você não precisaria utilizar. Então quando você tiver uma mistura homogênea, aí você vai levar à geladeira por cerca de uma, duas horas para ela esfriar, ficar mais consistente e aí a gente vai poder enrolar no formato tradicional de trufa. E depois que tiverem os dois prontos, fica muito fácil de fazer. É só você derreter o chocolate, passar aqui em cima e esperar o chocolate ficar sólido e então rechear com uma camada da trufa low carb. É claro que o tradicional alfavor é feito com doce de leite, só que o doce de leite é uma receita um pouco mais difícil de fazer na versão low carb e eu particularmente prefiro o alfavor trufado, que não é o mais tradicional, mas é o meu preferido. Aí você coloca o recheio com cuidado para não quebrar o seu biscoito, porque ele fica um biscoito bem crocante e simplesmente cobre com outra parte do biscoito. E está pronto o nosso alfavor. Olha só que maravilha! E agora é a hora mais esperada do vídeo de experimentar. É muito bom, sensacional, é bem parecido com o estilo de alfavor que tem, que é com essas partes da bolacha um pouco mais consistentes e o recheio de trufa. Fica muito bom, é sensacional. Eu recomendo muito que você faça em casa e depois não deixa de contar para a gente aqui nos comentários o que você achou. Bom, então agora a gente chegou no final do vídeo. Eu recomendo que você se inscreva ali no canal e depois assista essa receita que eu deixei aqui para você, porque com certeza você vai gostar muito. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!